E as Nações Unidas informaram que vão investigar se a Coreia do Norte cometeu crimes contra a humanidade. Vamos então a Nova York falar com o repórter da rádio ONU, Edgar Júnior. Oi, Edgar, boa noite pra você. Essa investigação foi recomendada pelo próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU. Boa noite, Delane. Boa noite a todos. Exatamente. E essa recomendação veio de uma resolução aprovada em março, há dois meses. O porta-voz do Conselho de Direitos Humanos, Rolando Gomes, explicou que essa comissão de três integrantes vai investigar relatos de abusos em campos de prisioneiro, tortura e tratamento desumano, além do direito à alimentação. Além disso, eles vão investigar também casos de discriminação, prisões arbitrárias e limites à liberdade de expressão. O porta-voz contou que a situação é grave e, por isso, o Conselho vai entrar em ação. O objetivo da comissão, e isso é importante, é apurar as denúncias e produzir um relatório que será entregue ao Conselho de Direitos Humanos, cobrando prestação de contas do governo norte-coreano sobre os relatos de violações, Leilani. Agora, Edgar, queria falar sobre uma outra notícia também que preocupa muito, porque soldados da ONU estão presos nas colinas de Golã. E exatamente nesse momento em que há uma tensão muito grande, houve um aumento de tensão entre Israel e Síria, né? Bom, Leilani, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele condenou duramente a ação e apelou à liberdade imediata, à libertação imediata deles. As Nações Unidas confirmaram a detenção de quatro militares da Força de Desengajamento das Colinas de Golã por homens armados. O grupo monitora o acordo firmado entre Israel e Síria em 1974. O porta-voz do secretário-geral, Martin Nezirk, como a gente pode acompanhar aí pelas imagens, disse às jornalistas que, neste momento, a ONU está trabalhando para garantir a libertação dos boinas azuis da Undorf, como é chamada essa força militar. Em resposta a uma pergunta dos repórteres, Nezirk confirmou que o grupo Brigada de Yarmouk assumiu responsabilidade pela ação. O grupo é o mesmo que há dois meses deteve, por três dias, 21 observadores da ONU que estavam na mesma região. Os soldados foram presos enquanto patrulhavam a área de separação próxima ao Jamlá. Todos pertenciam a um batalhão filipino. Em nota, Ban lembrou as partes envolvidas no conflito na Síria que a Undorf tem mandato para supervisionar a desocupação. E ele fez um apelo aos dois lados que respeitem a liberdade de movimento e a segurança das tropas, Leilani. Edgar, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer falar com você. Obrigada. Obrigada.